A número regimental. Declaro aberta a 10ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Participam dessa reunião, além deste presidente, remotamente os deputados Guilherme da Cunha, Bruno Engler, Ana Paula e doutor Elita Arquínio. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente informa que avocou a relatoria das seguintes proposições, projetos de lei números 2.169 de 2015, 3.419 de 2021, 3.711 de 2022, no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.711 de 2022, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos de confissão e refinanciamento de dívidas de que trata o artigo 23 da Lei Complementar Federal, número 178 de 2021 e da Outras Providências. Autor é o deputado Elita Arquínio. Na condição de relator, estou solicitando a distribuição do parecer em avulso, parecer pela condicionalidade, legalidade e juridicidade, cujo inteiro teor será dado conhecimento na forma de avulso a todos os membros da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos senhores deputados, senhoras deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo requerimentos para essa fase e nem iniciativa dos deputados presentes para apresentação verbal de requerimentos, Essa presidência considera cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária prevista para hoje às 14h30 e convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã, dia 17 de maio, às 9h30, com pauta já publicada, E às 10h, para apreciação do projeto de lei 3.711 de 2022. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos, desejando a todos boa tarde. E às 10h, para apreciação do projeto de lei 3.711 de 2022.